Iniciando a entrevista coletiva com o novo reforço da equipe do Botafogo, o meio atacante Tomás. Tomás, a primeira pergunta. Qual avaliação você faz sobre a sua passagem pelo futebol brasileiro? Por que não conseguiu seguir atuando por aqui depois de jogar no Atlético Paranaense e no Atlético Mineiro? Boa tarde, primeiro. Acho uma passagem boa. Eu era muito novo, tinha 21, 22 anos na época. Eu até tive uma possibilidade grande e concreta de ficar no Brasil, no Esporte de Cifre na época, mas aí eu voltei pelo retorno para a Argentina. Mas eu tive essa possibilidade concreta de ficar no Brasil. Mas acho uma passagem boa, né? Aprendi muito, joguei com grandes jogadores, dois grandes clubes, Copa Libertadores. Então, assim, foi uma grande experiência para mim. A próxima pergunta para você, Tomás, quem te procurou para jogar no Botafogo? Foi uma proposta vinda do Botafogo ou do seu empresário? O Paulo Pelaipe, né? Aí falou com o meu empresário. Aí me falaram sobre o projeto do clube. Também estava o Pelaipe com a experiência que ele tem no futebol brasileiro. Também procurei sobre o clube, vi a estrutura que eles têm, o objetivo que eles têm. Então, aí eu fiquei impressionado e optei por essa oportunidade. Também tinha algumas outras oportunidades aqui do Brasil, mas acho que escolhi a correta. A próxima pergunta, Tomás. O técnico Paulo Baier confirmou que pretende contar com você no jogo do Botafogo pela Copa do Brasil. Mas você não participa de um jogo oficial desde outubro do ano passado. Tem tempo suficiente para ter adaptação ao clube e ganhar um melhor condicionamento para poder estrear contra o Parnaíba? Como você está nesse sentido? Ainda tem mais 15 dias de treino. Vamos ver como que eu vou me sentindo. Mas seria um lindo jogo para eu estrear, mas vou devagarzinho, dia a dia, para que no dia que eu comece a jogar, esteja a 100%. A próxima pergunta para você, Tomás. No Brasil, você jogou em grandes clubes de capital. Vire jogar no interior do estado de São Paulo. Te motiva a mostrar o seu verdadeiro futebol? E quais as suas características de atuar? Sim, naquela época eu era muito novo. Eu tinha 21, 22 anos, como já falei. Agora eu tenho outra cabeça, outra maturidade, outra experiência. Estou muito feliz de estar em um time assim. Desse presente e com essas aspirações que o clube tem. Minhas características são de fazer o time jogar. Gosto de driblar, jogar tabela, fazer caneta. Esse é o meu estilo de jogo. Antes de chegar ao Botafogo, o que sabia do clube? E diga, por favor, ao torcedor Botafoguinho o seu estilo de jogo. Eu sabia que daqui saíram grandes jogadores. O Sócrates, o Jair, o Cicinho, Diego Alves também. Então, acho assim, um clube que revelou grandes jogadores. E o meu estilo de jogo, como falei antes, é sempre estar perto da bola, fazer o time jogar, criar oportunidade de gol, driblar. Esse é o futebol que eu gosto. Tomás, pode descrever brevemente o seu estilo de jogo? Como você pode ajudar o Botafogo no Brasileiro e na Copa do Brasil? Como já falei antes, do meu estilo de jogo, eu quero me adaptar aos meus companheiros e ajudar desde o lugar que tinha que ajudar. Esse é o meu objetivo para esse ano e se Deus quiser conseguir o acesso para a Serie A.